Bom, é o seguinte, a gente vai dar uma olhada aqui na região aqui da praça, depois dar uma passada na Gromby, mas se a gente ver algum carro suspeito, a gente para o cara, tá ligado? A gente vê o carro suspeito, tá ligado? Você vê que pode ter alguma coisinha, para o cara, fazer uma abordagem de boa no cara, sem pressão, e vamos tentar arrancar a informação de algum desmanche de carro. A gente precisa dessa coisa aí, que está tendo muito roubo de carro aqui na região, então vamos tentar pegar essa aí, vamos ver, a gente tem que pegar essa informação, está tendo muito roubo de carro aqui, e a gente não faz ideia de onde que é esse desmanche, caralho. Cadê? Vamos ver, deixa eu dar uma olhada aqui na praça aqui, passa devagarzinho, vai, já tirou uma máscara ali, muito carro aqui, carro tudo errado ali, vamos dar uma paradinha aqui, carro tudo errado ali, estacionado. Oh, calma, 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 deixa eu ver que esse cara vai fazer com o carro, não, não tem jeito. O Chef, tem uma parada boa aqui na região, então, calma, deixa eu ver que esse cara vai fazer com o carro, senão vermelho, porque tá uma paradinha aquele cara lá? Vamos lá, vamos lá. Vai lá, 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 vai, ele vai querer ir para o, para o parado lá, para guardar o carro. Esquerda, esquerda. Esquerda, esquerda, esquerda. Virou esquerda, virou esquerda. Olha ele lá, dando a volta lá. Pode ir, pode ir, ele tá aqui. Pô, cadê o carro, mano? Ele voltou pro mesmo lugar, o carro. Mesmo lugar, mesmo lugar, mesmo lugar. Vou parar, vou parar. É a esquerda pra frente, não. É o dono do veículo, cidadão. Dono do veículo aí. É dono do veículo, calma aí, calma aí. É, não entendi. Você não viu a gente parado ali não? Você passou um sinal vermelho ali pela gente? Ah, não vi que tava vermelho. Ah, você não olha não, né? Você dirige o carro e não olha pro sinal não. Não, porque dentro do carro não dá pra ver, tá ligado? Ah, não dá pra ver, então... Fizeram errado o sinal ali, né? Sim, dependendo do ângulo. Mas aí o errado é você, irmão. Se o banco tá... Colocaram errado, banco, alguma coisa. Tem que ver o sinal, né? Ah, entendi. Olha lá, tava vermelho. Não, tava vermelho. Aliás, daquele tiro das luzes ali da cidade, acho que vocês não viam. Você tá estacionando tudo errado aí, o carro. Você acha que você tem alguma razão aí? Olha ali a vaga ali, gente. Sim, cidadão. Tira o carro, cidadão. Esse é o lugar de moto, cidadão. Tira o carro, ó. Entendi, entendi, entendi. Pelo amor de Deus. Meu Deus, ó. O cara parece ser burro, mano. Tá tendo algum pior aí, hein? Agora eles tão indo atrás, deve tá sendo uma perseguição. Deixa ele... É perseguição. Tão subindo... Sentido... Sentido norte ali. Não quer tentar dar uma descida aqui? Ah, não, deixa. Ele já tem muita viatura ali. Não tem que descer ali, não? E tentar conversar com algum daqueles caras ali? Só pra ver se alguém abre a boca? Vamos descer aqui na praça, hein? Desembarcando. É, tá pra ir rapidinho. Só pra fazer um... Na Deep aqui, ó. Hum. Tá... Tem uma favela aí que tá procurando aliados, velho. Favela procurando aliados? É. Hum, esses novatos aí poderiam ser aliados. Então, passaram até o número aqui pra entrar em contato. Pra ajudar aí. Pega esse número aí e já dá uma anotada. Vamos ali. Eu vou puxar um pro canto ali. Deixa eu conversar um pouco. Boa noite, senhores. Boa noite. Boa noite. O senhor sabe quem é o dono daquele carro ali? Parado aí, aquele GT ali? Ah, não passa. Ele tava aqui com nós. Ele tava com o quê? Não, não sei. Tava aqui com nós. Eu não sei não. Eu não sei o que é não. Aquele GT ali, não sabe não? Eu não sei não. Vou puxar a placa dele ali então e aplicar a multinha, né? Tá tudo errado ali, né? É, tá tudo errado. Tá tudo errado. Tá tudo errado. E esse carro aqui? De quem é essa PC? Esse laranjinha aqui? Hum, também não sei. Acabei de chegar. Sabe também não? Tá tudo errado também, né? Uma multinha vai caber aqui, né? Olha, Tony. Sabe aquele carro cinza ali? Sei. Eu botei ele ali pra ali, porque ele tava todo torto aí. Eu tentei ajeitar ele ali um pouco. Entendi, entendi. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Dá uma checada, vê se é produto de roubo aí esse carro, alguma coisa. Eu vim a pé. Ô, de jaqueta vermelha, chega aí. Dá um papinho com você aí, rapidão. Beleza. Vou tentar pegar com esse cara aqui a informação. Só sei quanto. Você não sabe mesmo de onde é aquela moto ali, carro? Sei, cara. Não sei. Cheguei e já tava tudo ali. Meu carro é o Cadete. Ah, você é o Cadete aquele ali? O branquinho lá, né? Isso. A da ponta. Então, mano, deixa eu dar um papo aí, mano. Você não tá querendo dar uma ajudada em nós aí, não? Como assim? É que tipo assim, a gente ficou sabendo que tá tendo muito roubo, tá ligado? De veículo. Sei, sei. Se tá tendo muito roubo de veículo, alguém tá comprando esses carros, tá entendendo? Aham. Olha aí, cuidado com essa Taita aí, esperta aí. Então, deixa eu te perguntar, se você não... Cuidado aí, cuidado aí. O cara saiu correndo aí, cuidado aí. Você não tem ideia não de onde que os caras podem estar, tá ligado? Vendendo esses carros, desmanchando alguma coisa assim, não? Então, não sei, cara. Não sei onde que tá, não. Mas você já ouviu boatos aí, não? Que alguém tá fazendo isso? Então, eu cheguei ali agora, o cara tava até perguntando pro outro de onde era. Aí o outro falou pra mim que não sabia, que parece que desmanchando não tava funcionando. Entendi, entendi. Mas não sabe onde que é o local, mais ou menos? Ele falou assim, ah, fica lá em que tá o lugar. Não, ele falou pro cara ali que não tinha local, não sei. Entendi, entendi. Esse cara da Titã, hein? Que parou o carro ali no lugar que nem nada a ver. Qual? Não, tô falando no rádio aqui, a policial já vai dar uma checada. Então tá de boa e tal, mano. Valeu aí. Se você tiver alguma informação e quiser dar uma ajudada, é só procurar a polícia civil ali em cima, entendeu? Passar a informaçãozinha. Tranquilo. Valeu, valeu. Qual que é o seu nome? Valeu, valeu. Meu nome é Leon. Leôncio? Leôncio? Demorou. Não, Leôn, Leôncio. Ah, Leôn, Leôncio. Tá tranquilo. Leôncio. Eu achei que deu um pica-pau, caralho. Esse cara aqui não vai saber. Ô, seu polícia. Fala aí. Esse cara aqui falou que quer dar... Eu perguntei quanto precisa pagar pra dar uma volta na viatura. Esse policial aqui falou que se quiser pra ele algema e deixa no banco de trás ali. Um desses aqui falou que quer. Um dos caras ali falou que quer. Meu Deus, você é cagueta ou seu trouxa? Vou pegar ele. Chega aqui, chega aqui hoje de meio de coisa pra azul. Chega aqui, chega aqui. Eu? Esse aqui é cagueta, mano. Se esse cara abrir a boca vai ajudar, hein, mano. Quem é? Quem é um daqueles caras ali que falou, você sabe? Eu não sei não. É que eu perguntei pro seu polícia porque eu gostei muito da viatura, certo? Daí eu perguntei. Mas eu acho que aquele... Acho que aquele é vermelho. Ou aquele que tá em cima da moto lá. Pode crer, pode crer. Ou faz um teste de todo mundo. Ou faz um teste de todo mundo. Tá ligado, tá ligado. Mas dá um papo aí, mano. Você não tá sabendo não de que os caras tá desmanchando os caras aí, não? Ah, fiquei sabendo que o desmanchista tá fechado. Mas é onde que é o local, você sabe mais ou menos? Não. Não sabe? Vai dar essa calma aí, pô. Sério? Não vai dar nenhum problema pra você não, pô. Só que é só saber onde que é. Sou novo na city. Mas você não sabe não onde que é o local? Nem teve curiosidade. Não sei nem onde é favela. Ah, entendi, entendi. Pode crer. Se tiver alguma informação, só procurar a polícia civil lá. Beleza, tá ligado. Ah, uma pergunta. Como é que tá o esporte de arma aí? Ainda não, ainda não. A gente tá dando um estudado sobre isso aí. Ah, tá. Beleza. Ah, meu. Você trouxa do caralho. É que eles dá pra liberar aí. Vamos dar uma volta aí. Ei, o que tá falando? Fica esperto aí que o cara puxou o celular pra gravar, gente. Tá de boa, tá de boa. Deixa eu gravar, pô. Vambora. Vai, 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 vai. Ele acha que esse cara não se liga não. Que ele tá apontando. Passa do lado ali, anota a placa da caminhonete. É aquela caminhonete preta que eu mandei vocês dar uma olhada. É, então. Já, já pega, já, já. Pega a placa dele aí. Pega a placa. Pega a placa. Fica tranquilo aí, peraí. 15YX953. Calma aí. Tô conseguindo enxergar daqui de longe? É ele que chegou ali com o celularzinho. Ele ali de bonazinha. O cara já tá vindo ali, velho. Só só dá pra placa ali, pô. Ó, já tá vindo, já foi, já foi, já foi. Vambora. Vamos dar uma passadinha lá na Grove, lá. Só pra dar uma olhada a mais lá, naquela região. Tá a moto seguindo a gente. Só dá um... Só vai devagarzinho. Só ver o que ela vai fazer. Calma aí. É, tá esquisito esse rapazinho. Sim, sim. Ele tá indo, voltou toda hora. Vambora, vambora. Vamos dar uma olhadinha. Mas é difícil, velho, te pegar essa info da desmanche. Círculo lá ou não? É, pode devagar. Pode de burro. Mas você não vai lá no círculo, você vai virar a esquerda ali na frente. Aí, deixa eu dar uma olhada aí. Vai devagar. O que a gente pegou foi aquela casa ali atrás. 65DY521. Quem era o cara? Naquele carro? Meu caminhonete é o Vito Lupo. Segundo sistema. Vito o quê? Lupo. Vito Lupo. Tranquilo. Deixa eles tentar fazer alguma coisa que eu dou ele um dedaço daqui, velho. Mascarado. Mascarado. Junto com aquele cara eles estão, tá? Estão. Olha lá, a Ferrari tá junto lá. Junta a Ferrari lá. A Ferrari também tá junto, hein? Tá junto, tá junto. Tenta de longe seguir pra onde que esse cara vai. Não, de longe. Se ver que tá querendo fazer algum emboscado, você vai virar a direita aí já, calma. Eles viraram lá na frente, pode ver. Deixa a parada aqui pra ver se o radar pega a moto. Eu quero saber quem que é a moto. Eles estão parando lá na frente lá, cuidado. A moto já nem sei onde que tá mais. Olha o carro virou a direita. A moto caiu pra esquerda, você tá? Esse papo. Sei, sei. Foi um pra cada lado. Eles já viram já que a gente tá dando uma olhada nele, ó. Um engravatado, outro de Ferrari, outro com dois. Esse cara faz caramba. É o que eu te falei. Esses caras devem ter dinheiro pra estar usando esse tipo de roupa assim. Pode falar. Que gangue você acha que por aqui tem muita grana na cidade? Hum, se tem muita grana eu não faço ideia. Pra andar de Ferrari, de Motan, Titã, aqueles caras não devem estar junto. Os três caras juntos. Você viu? Parou porque tava resolvendo um negócio assim na área. Aí do nada, posta a picape. Passa uma rádio pro pessoal. Fala com eles aqui. Fala com eles aqui. Se aquela moto passar por aqui, dá o tome. É o mesmo cara que roubou ali atrás. Vai, vai, vai. Positiva. Cuidado essa região aqui. Pode ir, pode ir, pode ir. Vai reto, vai reto. Não vira, não vira. Vai reto, vai reto. Vai reto e vire direita. Foi essa caixinha aqui, ó. Foi aqui, foi aqui. Nada aqui dentro, nada aqui dentro. Deve dar uma olhada aí dentro da Grove. Depois vira à esquerda. Nada. Caralho, esse cara é muito rato, velho. Que isso, eles devem correr direto pra favela ali. Tá fazendo a fila o cara, hein. Alguma outra loja vai ser roubada aqui na frente daqui a pouco. Caralho, os caras roubaram, a gente chegou em menos de um minuto e assumiram, velho. Olha, caixinha atrás da gente, caixinha atrás da gente. Hum, bora, bora, bora. Aonde? Aqui, só que está marcado. Aqui, só que está marcado. Sabia, mas que eles estão fazendo a sequência, cara. Vamos lá, vamos lá. Cuidado essa moto aí. Pode ser o cara. Vai, vai, vai reto. Vai, vai, vai. Esquerda, esquenta, esquenta. Cara, ele está rodeando essa área aqui, velho. Como está esse michelismo? Poderia ter sido aquela moto. É aí dentro. Ele está aí dentro ainda, não é possível, cara. Não, não. Poderia ser daquela moto que acabou de vazar por nós. Vai para a direita aqui, Chico. Ó, ó. Tem o carro lá? Será? Gira a direita, gira a direita. Vai lá, lá mesmo. Ah, se você quiser ir, é. Gira a direita então, cara. Passou aquele Opala também. Ó, caixa de registradura de novo. Atrás da gente, atrás da gente. Vai, vai, vai. Eles estão fazendo a fila, mano. Vamos ver que carro que a gente vê em sequência igualzinho. Que aí deve ser o cara. Ó, está ali a moto, a moto, a moto, hein. Tem dois caras, dois caras, dois caras. Vai, 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 vai. Vai ligar o Gerofactor aí. É ele mesmo, vai. Ó, vai reto. Você vai perder. O cara já está vindo aqui mesmo. Vai, vai. Está aí na frente. Vai, vai, vai. Passou, subiu. Passou, subiu. Que isso. Aqui não tem saída não. Vai. Perdeu, 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 perdeu. Desce, desce, desce logo. Perdeu, perdeu. Perdeu, perdeu, perdeu. Perdeu, perdeu, perdeu. Desbarcando, desbarcando. Desbarcando. Perdeu, perdeu. Carai. Vai, vai, vai. Vou botar o Gerofactor. Vai, vai, vai. Vou botar o Gerofactor. Vou botar o Gerofactor. Calma aí, rapaz. Por que você está andando? Não falou que você fica parado? Desculpa aí, senhor. Eu estava dirigindo aqui para trás. Eu vou no Chiqueirinho. É o quê? Eu vou no Chiqueirinho aqui ou colocar uma coisa aqui. Fica parado, irmão. Chiqueirinho aí, irmão. Você está de brincadeira comigo. É, no Chiqueirinho aqui atrás. Não tem um cigarro para me fumar, não? Cala a boca, irmão. O Paulo vai ficar quieto. Você é o usuário. Você é o usuário. Vai. Você é o fumo antes. Vai. Vira o discóso para mim os dois aí. Pô, está bravo. Você não transou hoje não, Chiqueirinho. Chiqueirinho. Já dá o desacato aí. Fica na moral aí, filho. Eu vou te ofendi para me dar o desacato. Fica tranquilinho, Chiqueirinho. E esse canivete aqui, irmão? Esse canivete é para me fazer a unha. Fazer a unha, né? Rapaz, você está com unha de dinossauro aí, bicho. É, que eu não corto já faz 32 dias. Pô, mano, você está livre da fuga da polícia, irmão? Como assim, velho? Não dei fuga. Não, eu que dei fuga. Ah, você não deu fuga não. Você rampou com a moto ali e foi à toa então, pô. Pô, eu não ganhei. Você é triato aqui? Olha só, olha só. Estou testando a moto aí. Quem deu fuga foi a gente, tipo. Quem deu fuga foi a gente, tipo. É, acho que foi a gente que deu fuga deles, velho. Vocês deram foi errado, isso sim. Olha lá, olha lá. Olha o bandido passando ali. 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 Olha essa viatura quebrada aqui. Olha isso aqui. Vocês tomaram o rato? Como que é? Vocês tomaram o rato? Como que é? Vocês não tinham nem como para onde ir, não. Estou até com sangramento. Estou até com sangramento aqui, ó. Meu irmão, olha o seguinte. Vira para cá. Vocês dois estavam errados ou estavam certos? Feão, feio. Estava errado ou estavam certos os dois? Aí, doutor. Não é por nada não. Mas o errado certo é tudo uma questão de perspectiva e de vida. Ninguém está certo não. Porque é só que o que é errado para você não é certo para mim. Até arrebentou a viatura aí. Bate no moto dos outros. Se você estivesse andando normalmente, você não tinha caído não, irmão. Olha os dois caindo. Ninguém mandou você rampar com essa moto, não. Olha só. Vamos parar de gritaria aí. Pelo amor de Deus, não. Não tem problema. Vem cá você de óculos vermelhos. Cheguei. Vem para cá, de olho vermelho. De olho azul verde. Cheguei. Opa, ali. Não. Bata o papo aqui. Pode sentar aqui? Não, não. Fica aqui. Parada aqui. Esse Tom Souza é o cara desse Vicky Branco. Viu. Denúncia de ser o dono do morro lá. Já pega esse daí, hein. Já segura. Então é o seguinte. Qual que é o seu nome? Bota os dois na viatura. Vamos levar para a DP principal da Civil e lá a gente resolve. Aqui na rua a gente está correndo. Como é que é o seu nome? Se esse cara for o chefe mesmo. Limba Coringa. Joga na viatura. Tranquilo, tranquilo. Pede... Faz o seguinte. Pede reforço aí. Manda... Manda vir para cá. O... O delegado. Sim. É um velho acitatinho. Não, não. Já ouvi. Pede para vir ajudar aqui. Pede a outra lá. A outra equipe lá. Tipo, vou solicitar aqui. E aí? Vai abrir a boca aí não para nós? Sobre o quê? Da fuga? Vocês viram tudo, velho. Mas você acha que a gente está errado? Não, na minha visão. Não, entendeu? O bagulho aqui. Nós estávamos perseguindo. Tomamos um choque aí no cuido. É isso. Exatamente. É melhor um choque ou um tiro. Você não acha, não? Exatamente. Tanto que eu estou... Mas eu estou sangrando real aqui, cara. Mas aí você caiu na moto ali, né mano? Se você tivesse parado, tá ligado? Não, tô ligado. Parece que tô ligado. Vamos fazer o seguinte, bota e vamos levar lá. É, vai na moto deles. É, exatamente. Vambora aí, você aqui. Quanto tempo de multa? Como que é isso daí? Lá a gente vai dar uma olhada. Entra aqui, fica do lado aqui. Fica do lado aqui. Fica do lado aqui. Guys, esse cara aqui é o chefe lá, velho. Vambora, vambora. Vai, vai o outro ali na moto ali junto. Vai na de baixo lá. Vai dar ré, vai dar ré. Não é sentido. Na de baixo. Naquela de baixo. Colocar o cinto aqui. Eu estou agemado, não consigo não. O rapaz aí já botou cinto você não? Passou cinto. Calma aí, para um pouquinho. Para um pouquinho. Colocou cinto não? Calma aí, eu estou botando aqui. Calma. Opa, ganhou. Olho verdinho aqui. Calma aí. Aí, botando de vermelho também. Vai. Para, tio. Vamos lá na delegacia lá em. Aquela de baixo. Caraca, nem acredito que a gente acabou de pegar o chefe lá, guys. É o tal do Tom, velho. Nossa senhora, que patrulhazinha boa, velho. Tem como a gente passar no hospitalzinho de rapidão? A gente vai chamar lá. A gente vai lá para o hospital de abaixo. Estou com sangramento aqui. Vocês meteram o ratão aí. Eita, mas aí né. Você viu que a gente estava atrás e não parou. Ah, não vi nada. Não vi ninguém atrás. Você não viu nada? Mas por que você rampou? Você fica rampando? Eu estava parando ali. Na hora que vocês virem eu acelerei. Exato. Então você viu. Ué, como que você não viu? Então você viu, carai. Não tem essa. É... Positivo. Coisa rápida. Mas dá umas voltas aqui em volta aqui. Pede para dar umas voltinhas. Ué. Botão BO aí. Botão BO aí, né cidadão. Tô visando o rádio que eu vou lá por trás. É comum aí, chefe. É com todo respeito aí. Sim, sim. É padrão, né. Fazer esse perímetro aí todo. Exatamente. Padrão. Caraca. Toda a segurança, né. Primeiro lugar. Seu nome completo é qual que você falou? Isba Coringa. Isba Coringa. Pode crer. Entra nessa sala do MEI. Só esperar um pouquinho aí. Entra onde? Entra na última ali, ele. Vai lá. Tá precisando de... Chama o SAMU, fazendo um favor aí. Para dar uma olhada nele aqui, por favor. Opa, Steve. Tudo bem? É... Chama... Chama a equipe... Solicita a equipe médica, hein. Dá para segurar aí? Ô Barbuda, chega aqui. Você tá com aquela lista de nomes para mim? Ainda? Foi você ou foi o outro que anotou? Seu não, seu não, seu não, seu não. Ah, tá. Você é quem aqui? Eu sou o Bispo Bispo. Ah, correto, correto. Cadê o... Ô, quem foi que fez a anotação do nome dos caras lá que o cara usou? Fala com o senhor também, viu, tá ligado? Tranquilo. Quem foi dos três que anotou os nomes lá? O Barbuda, né? Checa para mim se tem algum tal de Coringa lá. Eu acho que tem tal de Coringa. Chega aqui. Checa o nome... Tom e Coringa. Tom tem. Tom a gente tem certeza. Agora que é o chefe. Agora o Coringa. Na lista Coringa não tem. Nada? Chegou em cima no dia que eu fui na favela. Aquela igreja Civic, né? Tava no nome daquele cara lá. Sim, é o do Civic. Isso, ele é o do Civic Branco. Correto. Foi o mesmo cara que ele denunciou falando que é o chefe da facção lá em cima. Exatamente. Exatamente. E a roupa, se você ver, tá coincidindo, né? Vem cá, vamos dar um pouquinho aqui. Calma, a gente precisa chamar o médico para os dois lá, hein? Não dava problema. Não passaram rádio ainda? Alguém pede aí, por favor. Olha aí, fica olhando aí. Então, aí que tá. Será que a gente pode usar esse depoimento desse rapaz como prova? Então, rapaz, o cara é de ir lá. A gente investigou tudo certinho. A gente tem filmagem do Civic. A gente tem filmagem do Civic. Tem, exatamente. E checou que era o nome daquele rapaz. Agora a gente acabou de pegar ele aqui dando fuga. Acho que é tudo para abrir o inquérito, né? Sim, sim. Toda informação para abrir o inquérito aí sobre ele. Cara, você vê como são as coisas, né? Todo mundo foi de QTX, o delegado. Ah, corre. Eu já pedi o apoio da equipe da Rota. Ah, tranquilo. Já estão no QAP aí, Eduardo. Não consegue entrar em contato com o juiz para a gente ver se dá para fazer algo ali? É exclusividade, pô. Toda segurança, pô, para vocês. Agora estão no médico. Vocês estão perdendo tempo aí com nós aí, tá ligado? Um monte de gente assaltando. Tô legal, tô legal. Mas ele também assaltou, não é não? Não é bandido de verdade que tá aí, ó. Traficando milhões. Exato, 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 pô. Gostei dando essa tensão. É, tem que dar atenção para o cara que não pressa, pô. É osso. Vamos embora aqui, vamos embora. Tem que levar os caras no hospital, mano. Que desgrama, cara. Rapaz, não vai entrar uma alma naquele hospital, velho. Ninguém entra naquele hospital enquanto estiver lá. Caraca, olha só, mano. Olha a meta que vai dar isso aqui ainda. Médicos fraqueza, hein, pô. O cara não tem autonomia de passar. É, dá um corativo ali, mano. O cara só caiu da moto parada, velho. Eu não vi isso. O médico não tem autonomia para dizer se o cara tá bem ou não, pô. O cara tem que dizer. Houve um médico ali de caminho do gremio, pô. Eu já não sei se o cara tá bem ou não. Carai, velho. Era para estar prendendo esse cara, mano. Não estou vendo que isso vai dar ruim ainda, velho. Meu pai do céu. Tem um monte de gente ali. Tem um monte de gente ali, ó. Fica esperto esse monte de gente. Vamos afastar, mano. Salve, rapaziada. Se afasta aí, cidadão. Se afasta. E aí, doutor? Se afasta aí, se afasta aí, se afasta aí. Não quer uma limpeza aí no carro, não? Ninguém quer nada aqui, não. Só se afasta, só. Calma, doutor. Calma. Só se afasta, cidadão. Estou me afastando, moço. E aí, cidadão? Vai, todo mundo pra dentro. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Traz, traz o rapaz aí. Ô, cidadão. Ô, desvermelho. Fica parado aí. Estou machucado. É, só se esperar, só esperar. Aqui, doutor. É como não, é como não. Pode deitar aí na margem. Pode entrar o outro aqui também. Entra aqui. Entra aí, pode entrar nessa sala aí. Tem espaço aí, eu acho. Não consigo não. Aí. Isso aí, mano. Vamos só olhar só aqui. Caraca, é osso, hein, mano. Ô, doutor. Tá perdido aí? Oi? Tá perdido? Tô. Tô desnorteado. Lá, lá, lá. Onde começa? O mundo tá indo lá, ó. Vai lá. Aqui? Não, lá. Lá, lá. Lá no fundo, vai. Lá, lá, ó. Lá no fundo? Tá cego? Aonde? Tá de brincadeira comigo? Eu tô desnorteado. Lá no fundo, lá. Vai lá no fundo. Ah, lá. Levanta aí. Só vou dar um retom nesse idiota. Ali tem médico, não? Vai, cidadão. Fica na parede aí, vai. Seguinte, deixa eu falar pra você. Lá no fundo, lá. Se meter o louco, eu vou botar o gem em você, hein. Vai lá. Ah, mas por que? Eu tô desnorteado. Eu tô falando três vezes pra você que é lá no fundo. Só ir reto. Ali. Tô fazendo bagunça aí fora, ô delegado. Qualquer coisa é só avisar que eu passo o grampo, hein. Não, pode deixar, pode deixar. Meu Deus do céu. Tem que ter muita paciência, cara. Na moral, velho. Muita paciência. Vai, pode vir. Vai. Vai, vai. Vai esperar um pouco aí. Deve. Dois caras de azul aqui. É. Poxinho da. Está certinho. Você viveu com o Vivi. Você passou com o passeio. Pé da porta aí. Para perto da porta aí. Você passou com o passeio, né. Já tá falando isso. Bota os caras no carro aí logo. O que vocês prometem daí não chega aqui não, mano. Não é pra todos não. Não tem papo furado aí não. Vambora. Vambora. Caraca, velho. Que operação desgramada, mano. Vou pegar esse cara, hein. Do nada a gente pega o chefe da favela da PL. Que delícia. Voltar. Vamos voltar pro local, ó. Caralho. Essa operação ficou boa, hein, mano. Eu não sei se tá no mesmo vídeo do treinamento, cara. Eu acho que eu deixei o vídeo do treinamento separado desse. Eu não sei, não sei. Tem moto lá atrás. Vambora. Enquanto tá tudo certinho ainda. Nada tá acontecendo. Vou botar a ordem dos senhores em frente à polícia ali, entendeu? Corrado, correto. Quando eu for fazer o transporte do mesmo... E esse L aí? E esse L? Nosso? Não, não. Negativo, né. Nosso não. Esse L aí saiu do... Tem olho em ponto no prédio ao lado aqui. Corrado, correto. Barbuto, como você pegou bastante prova aí. Se você quiser falar com eles, tá de boa, hein. Ô, chefe, dá uma olhadinha aqui, mano. Espere um pouquinho, Barbuto, se for falar. Veículo novo aqui de transporte. Que isso? Caraca. Agora sim. Será que eles conseguem tirar o cara da de dentro? É difícil daí, viu? Caraca, aí sim. Vai estrear hoje isso aí, hein. É, então. Que isso. Vambora, cara. Os caras vão ficar aí dentro, mano. Vamos dar uma olhadinha lá. Olha, é o seguinte. É... Eu quero um papo de vocês, irmão. Sem caô, tá ligado? É o seguinte. Dois ladrões numa moto. Vocês dois aí se conhecem, entendeu? Qual o nome do cabelinho verde aí? O cabelinho verde, qual é o seu nome? Isba Coringa. Isba Coringa. Beleza, maravilha. Nome bonito. Você é o Tom, né? Tom Souza. Tom, Tom. Então, o seguinte. Qual o B.O. de vocês, irmão? Fala aí, fala aí. Esse aí, doutor. Esse aí é o que vocês acabaram de pegar aí, ó. Tá ligado? Só esse mesmo? Só esse? É, só esse. Certeza? Certeza? Vou mentir pra quê? E o outro pessoal, irmão? E o outro pessoal? Que pessoal? Aquele lá do morro, irmão. Que morro? Ixi, tá chamando. Tá maluco. Tá chamando, doutor. A gente tá investigando vocês há muito tempo, irmão. A casa de vocês caiu, tá ligado? Pô, investigação aí, doutor. Olha só, irmão. Eu sei quem você é, onde você mora, irmão. Tá ligado? Então, abre o jogo pra nós aí. A gente sabe onde é o seu fornecedor. O seu parceiro lá passou a visão pra nós, irmão. Tô ciente dessas ideias, não, doutor. Tá, acidente não. Passou a ideia aí pra nós, irmão. Fornecedor? Fornecedor do quê? Aquelas metafitaminas lá. A gente tá lá no morro de vocês e comendo. Eu vou saber que quem sabe. O que que é, irmão? O cara foi e deu a ideia pra nós. A gente comprou com eles lá em cima no morro. Comprou lá foi, acho que 50 mil, né, velho? Aí é, aí é vocês. Os caras do morro lá, tá ligado? Não tô nada a ver com isso, não. 50 mil, o cara foi preso e deu as ideias pra nós, irmão. Ele falou que você é o chefe. O cabelinho verde confirmou que você é o chefe aqui na hora que vocês chegaram. Chefe do quê, doutor? Você é o chefe lá de cima, irmão. A casa caiu pra você. Chefe, chefe do morro? Tô mandando nem em mim direito, vou mandar em morro. Não tem que ser papo furado pro nosso lado, não, irmão. Tá de brincadeira, né? Pelo amor de Deus, com todo respeito, você acha que ladrão, bandido e chefe de burro vai ficar assaltando lojinha? Então, esse aí que é o papo, mas pra mim ele é burro, tá ligado? Pra mim é burro isso aí, tá ligado? Pra mim é um burro isso aí, tá ligado? Pra mim é um burro, é um bandidinho burro fazer isso aí, tá ligado? Então, você sabe que... Facilitou nossa vida, só isso. Ô, Tom. Como que você é chefe de morro aí fazendo esses bagulhos? Ô, Tom. Você acha que eu estaria na rua aí assaltando caixinha? Responde uma coisa pra mim, Tom. Sim. Tem um... O Civic branco, né? Não tem não? Não, não. Tem não, né? Puxa do sistema dele aí. Puxa do sistema aí. Puxa do sistema aí. Seu Civic é o que? É preto agora? Ele é? Ah, então agora ele é preto. Qual que é a placa dele? Qual que é a placa dele? Nem lembro a placa. Eu não uso ele muito não. Hum, tem... Usa? Vou te entregar seu documento aqui de novo aí, você... Calma aí. Vamos ver se é a placa... Olha o papo, meu. Se você... Se você dá aquela, tá ligado? Aquela entregadinha. Só falar logo. Só se entrega, tá ligado? É... Ser chefe do morro? O que é? O que é? Irmão, o que a gente tem de material dele aqui, velho? Fica na tua aí, tá de boa? 96... Fica na tua, é. SR 808. A casa caiu, a casa caiu já, irmão. Tá, mas vocês encontraram meu carro aonde? Onde vocês encontraram meu carro? Ah, ah... O cara deu papo que o cara pode ter mentido, filho. Você já foi naquela favela alguma vez? Você já foi naquela favela? Você já foi naquela favela alguma vez? Eu moro lá. Eu tenho uma casa. Lá aonde? Eu tenho uma casa. Aonde? Eu tenho uma casa numa favela. Que favela? Agora eu sei que favela que vocês estão falando. Ué, 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 ué. Você falou que tem casa lá? Lá aonde? Tá, não. Eu quero saber que favela que vocês estão falando aí. Não, eu quero saber onde que é a favela que você mora. Aonde que é a sua casa? Minha casa é na comunidade ali em cima. Aí em cima aonde? Na PL ali. Então, exatamente, irmão. É... É tu mesmo, irmão. Só porque eu morro lá agora você deve ir lá agora? Nossa, então... Não tem nada a ver uma coisa... Que parceiro, doutor? Que parceiro... O único parceiro que eu tenho aqui é o Isbo aqui, ó. Só nós que andamos juntos aí, tá ligado? Funcionário, doutor. Eu fui comprar droga, não tinha droga porque os caras tinham comprado um milhão. Eu sei que vocês estão movimentando um mercado muito grande aí, direto? Aí nós está na pista aí, assaltando caixinha. É mesmo? Fazendo um milhão assaltando caixinha, doutor. Irmão, vocês estão movimentando... Tá cheio das conversas, não. Não assuma esse BO, não. O cara vai e inventa... É, mas não interessa, irmão. Eu converso com os caras lá, tá ligado? Eu sei. É... Os caras sabem meu nome. Os caras podem ter metido com essa aí falando que eu sou chefe do BO, para nem treinar o chefe deles lá, tá ligado? Quem que era? Quem que era na filmagem com a cara na mão lá, mano? No Civic Branco? Com a placa lá? Quem que era? Quem que era o cara com a cara na mão lá? Então, tá explicado. E aquela casona na mão, hein? A casona na mão. Você é o que? Você é morador de lá? Que usa a cara agora? O cara, cara, me chega com uma pampa, desmascarado. Aí chama atenção do funcionário dele porque o cara tava de máscara lá dentro. Aí beleza, depois que ele sai da dona casa, ele sai mascarado. Porque meteu o louco pra se pegar. É, aí não tem coisa de correr, não. Cara, eu só não tô... Tá aqui no cara na minha cabeça. Como que o chefe de uma favela sai pra roubar caixinha, mano? Pô, a gente pensou que vai ser mais difícil de te pegar, pô. Eu tava aqui na minha cabeça. Como que eu vou pegar esse cara? Esse cara deve ser muito difícil. Não sei de onde vocês estão tirando. Aí do nada o cara rouba uma caixinha, velho. O cara vende mais de 2 milhões de drogas, velho. E rouba a caixinha. E rouba a caixinha. Às vezes é vício do cara roubar, tá ligado? O cara nem precisa, mas às vezes é vício. Minha mãe do céu, hein, irmão. Essa é nova, essa é nova. A chefe de morra é nova, mano. É nova, é nova. Então é chefe de morra. A gente pensou que fosse dar trabalho pegar você, irmão. Foi um pouco mais fácil essa daí, mano. Vocês meteram o ratão ali? Não, não foi ratão não. Vocês pensaram. Você tomou tiro de taser, pô. Falar que é chefe de morra aí... Não, isso aí é, irmão. Você não tem que tirar nada. Pô, chefe de morra. Tem gravação, tem tudo. Tem cara, membro seu te denunciando. Tem gravação sua com seu cívicozinho de AK. Tem você chamando a atenção dos caras lá em cima. Tem tudo aqui. Tem prova o suficiente, mano. Agora a parada que eu quero é que você fale. Não, eu quero ver essas provas aí falando que quero ver essas com a matéria. Não, você não vê. Quem vê é seu advogado. Se quiser, você pode falar com ele, tá vendo? Então, eu quero falar com a advogada, hein. Sim, sim. Mas mesmo assim, o senhor vai ser preso. Ah, se tiver do estado aí... Então, se o senhor tiver um advogado, a gente libera o celular aí com o número dos advogados, entendeu? Sim, sim, não. Mesmo assim, o mesmo tempo vai ser preso pelo fato de dar fuga e roubar ali o cachinho. Sim, a gente tem prova, Tom. É, tem prova de tudo já, irmão. A gente não vai fazer isso. Você acha que nós... Olha só, olha só. Você acha que nós ia trazer você e fazer essa parada aí sem ter prova, irmão? Ah, vai saber. O cara abre a boca e fala pra vocês aí que eu chamo o cara lá de Jerry. Aí vocês vão acreditar que tem um Jerry lá que é chefe do povo. Tem imagem sua. Você cobrou outros funcionários lá, pô. Aí é sacanagem, né? Tem tudo gravado, irmão. Não tem... Dá esse papo ao seu lado, não. Então, a gente já tá perdendo muito tempo aqui, entendeu? Tanto pra gente aí quanto pra vocês. A gente tá cheio de cara pra prender e vocês têm que cumprir a pena de vocês aí logo. Então é o seguinte, se você acha que você é um cara inocente, que você não deve nada, a gente vai realizar o procedimento, a gente vai prender vocês dois aí, entendeu? A casa caiu, a gente tem as provas. Futuramente aí o senhor achar que a gente tá cometendo alguma irregularidade, o senhor pode entrar aí com o advogado, entra com o processo no juiz aí. E se o juiz achar que a gente não tem prova suficiente pra tá realizando aí o que a gente vai realizar agora, aí o juiz toma as providências cabíveis, tá ok? Pra gente não ficar perdendo tempo discutindo, gastando saliva aqui, beleza? O cara de cabelo verde ali, a gente não consegue pegar ele só pelo fuga mesmo, né? Fuga e roubo. Fuga e isso, exatamente. Agora o outro não, o outro é de boa. Tem muita prova aí já. Tem, tem, tem. Tem uma prova que isso aí não existe, né? Pô, não, eu pensei que ia dar trabalho de pegar ele, rapaz. Sim, mano, porra, tô... Ô, Chip, fica perto lá, caralho. Meu Deus deus. Então, aí o que a gente vai fazer? É... Levar logo os dois? É, vamos tirar o... Você quer falar lá no que ele vai ser preso? Os dois lá, a gente já faz esse transporte logo? Pode falar lá, ô, bárbaro. Pode ser, vamos lá. Bora lá. A gente bate a fotinha, qualifica os mesmos no sistema lá. Exatamente, exatamente. Tem algum local aqui que a gente pode deixar os dois juntos pra fazer uma gravação? Uma gravação? Sim, tem. Tem aqui em cima. Tem aqui em cima, né? Faz o seguinte, traz. Traz ele lá. Traz os dois aí, aqui pra cima aqui. É o seguinte, guys. Eu coloquei uma coisa na minha cabeça que é o seguinte. Só eu que tô botando minha cara a tapa aqui, né? O segundo andar aqui. Se eu ficar todo eu botando minha cara a tapa e não botar o dos bandido, eu tô me quebrando, tá ligado? Então, a gente vai botar esses dois lá. Os dois vão sair na reportagem da coisa. Entra nessa sala aqui. Fica os dois no quadro branco olhando pra cá. Ô, Steve. Sim. Mentaliza e apreender aí nos mesmos, por gentileza, depois do procedimento aí. Só pra ver se não ficou nem mais difícil. Correto, correto. Ô, Steve. Eu vou pegar o celular aqui. Você pode falar pra mim, pra sair aqui no áudio do celular, os crimes dos dois? Vira pra cá. Vira pra cá. Vira pra frente os dois. Isso. Os senhores são presos por fuga da polícia, assalto à caixa registradora. O de óculos vermelho tá... Do de verde aí? Qual que é o nome dele? Isba? Coringa. Isba Coringa, correto. Isso. E o outro, qual o nome, meu cidadão? Seu nome? É Tom Souza, né? Tom Souza. Isso. Correto. O Tom Souza tá sendo preso por fuga da polícia, assalto à caixa registradora, formação de quadrilha, tráfico de drogas, posse legal de arma e até então é isso. Correto. Então, o de óculos vermelho é o chefe daquela favela da PL, correto? Exatamente. Correto, cidadão. Bom trabalho aí. Isso aí é de onde vocês tiram isso. Bom, isso aqui a gente vai mandar lá pro jornal, tá ligado? Então, é o seguinte. Não, não, não é notícia falsa não, o senhor já vão ser encaminhados pro presídio já. Caraca, conseguimos pegar o chefe, mano. Meu Deus. Tirou a foto dos mesmos aí? Já, tem até gravado aqui já. Eu gravei no celular, vou mandar pro jornal depois. Ah, sim. Aqui ó, vou usar a foto no sistema aqui. Tá parado aí. Tá parado aí. Posso pegar o blindado aqui? É, lá no presídio a gente vai ter que pegar o passaporte dos mesmos. Pede a equipe pra vir aqui embaixo aqui, equipe da rota aí. Que tal porra? Ah, vocês vão estrear hoje é um carro novo, hein? Carre novo aí, ó. Esse daqui alimenta um acriteiro de água, velho. Que isso? Chega aqui, velho. Chega aqui pra trás aqui pra botar vocês. Pronto. Caraca, os caras lá dentro, mano. Eu vou acompanhando aqui o carro, hein? Eu vou acompanhando aqui o carro blindado, hein? Coisa da dança, deu mole, hein, mano? Caixa registradora é osso, hein? Caraca, que coisa mais burra que tem, mano. Ele foi enquadrado em poucas coisas ali, mano, porque a gente não tem mais prova, velho. A única prova que a gente tem é aquela, velho, do Civiczão, o cara caguetando, ele andando com a K na mão, o cara falando que ele é chefe, tá ligado? Então, tudo ele foi enquadrado ali. E os dois preocupem na massa. Esse carro é uma moto aqui na frente. Cuidado aí, cuidado aí. Manda avançar ali a rota, mano. Avança aí, rota. Os caras estão tentando fazer alguma coisa aí, hein? Para não, hein? Cuidado, hein, para não. Caraca, atenção de levar esses caras, mano. Eu quero ver como é que eles vão tirar o cara daqui de dentro, mano. Olha esse blindadão, filho. Mano, daqui de dentro eu não dá nem pra me dar tiro, tá ligado? Eu não consigo dar tiro nem tomar, eu acho. Não sei, fica aqui dentro. Bora, vambora. Vamos levar os mesmos aí. Ah, achei que ia ter que fazer uma operação grande para pegar o cara, mano. Meu pai, ainda bem que a gente ficou rodeando para tentar pegar os caras que estavam roubando, velho. Do nada eu pego o cara que foi caguetado. E tem mais gente ainda. Tem uma lista de nome lá para pegar, velho. Uma lista de nome. Caralho. Bom, já reduziu bastante coisa, né? Pegamos o chefe daquela favela. Tá tranquilo. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Tá dando tiro, tiro, tiro. É blindado. Resgate, resgate. Retorna, retorna. Resgate, resgate. Retorna, retorna, retorna. Retorna, retorna. O que tá acontecendo aí fora? Acontecer não é? Isso aí. Retorna, retorna, retorna. Ele chama, 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 chama ajuda aí. Chama o aé. Vai chamar o aé também. Esse helicóptero no alto. É deles em. o l é deles em volta 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 para a delegacia vai 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 para não porra volta a delegacia delegacia é nada se você não fosse ninguém teria isso aqui a gente está voltando para a dp já pode ir pode ir blindado pode ir para voltar para voltar caraca olha isso os caras ali tudo dando tiro cuidado 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 em que eles acham que vai passar obrigado ninguém se machucou e não né não não tranquilo está tranquilo o mesmo estava sem carro provavelmente a pé estava com aquele l olha o l aí vindo em cima chama chama reforço ele vai querer abrir aquela parada da tira em pode passar por cima esse trouxa tá dando tiro de pistola mano meu deus de l cadê mano ninguém está chamando a viatura já chamou que isso mano tentativa de resgate velho ainda bem que eu previ isso vai ficar dentro desse carro do mundo é simulação né cidadão rapaz você vai tá numa lista aqui meu pai do céu mano vai pedir para não ter nascida é uma listinha aí que vai sugar sua alma irmão a dos dois demorou então demorou 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 esquece que vai ficar na cadeia não para um bom tempo correto correto só baixão tem a leve pressão para deixar mais facilidade não não tem não tem piloto de águia eu acho que tá caminhão tem um l em cima da gente ainda por trás ou que na frente tem um jipe aqui atrás hein calma 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 não vai entrar não vai entrar o caminhão tá trancado esse jipe aí esse jipe calma calma a gente não vai sair assim não esse l o problema é o l em cima e deixa a gente parar daqui calma um pouquinho o caraca velho operação pegar o cara mano foda moto 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 já tô aqui já moto sai da viatura e manda vir reforço reforço total aqui vai ficar no raio deixa saber terra aí na frente aí sai daí sai de dentro da vtr reforço vem não deixa os cara dentro do blindado e algemado aí hein deixa esses cara dentro do blindado não tira o daí cara cadê o nosso águia mano tiro 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 que é parado não cima da ponte 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 tem muita gente sai 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 corre 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 fica aí fica aí fica aí tem mais conseguiu entrar eu delegado não não ainda não calma tem cara em cima de você cuidado em cima de você caiu 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 Calma, seu delegado, se não funcionar, vai ficar me arrumando, ela vira, minha boca tá um por cento Mano, caralho, tomar com esses caras, me salve, velho É, o delegado aqui tem pulso, graças a Deus tem pulso Aí, ó, é médico, porra, tem pulso? Vai indo, tio Mano, do céu, que enrascada, velho, a gente errou muito, velho Mano, o cara, o cara, como que aquela porra daqueles caras estavam lá, velho Isso que eu ouço, será que o cara conseguiu pegar celular dentro? Cadê? Como, mano? Delegado, aqui tem pulso, só tá com ferimentos graves aqui, só Teve troca de tiros dentro da DP, foi isso mesmo que eu entendi? Tá, porra Calma, calma, seu delegado, respira, 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 respira Calma, calma, calma Doendo muito, doendo muito Calma, calma Se eles vão levar ele pro hospital? Isso, vamos pro hospital Vamos acertar o senhor, a gente tem mais dois, alguns pegantes ali Ah, tem mais ali? Ai Nossa senhora, velho Que merda que deu, velho Será que o Daku já tomou uma bala, velho? Será que não? Acho que ele já tomou algum tiro, não é possível, velho Que eu seria o primeiro, velho É, mano, pra algum chefe, né? Isso poderia ter acontecido, é É por isso que eu falo pra vocês, nossa equipe tá muito pequena, velho Pra fazer essas paradas, velho Então fica fácil dos caras marcar quem é quem, tá ligado? Seu delegado, consegue ir andando até as marcas lá? Consegue? Acho que sim, doutor Tranquilo Os tiros abertos muito no colete Nossa senhora, velho Olha, não vou dar mole não, tio Vou com uma pistola na mão aqui, velho Se meter em um louco, rodou uma bala, velho Caralho, tô com medo agora, mano, já vim alguém aqui tentar pegar Será que o cara não tem essa info que eu tô aqui? Impossível, velho O cara tem todas as info Opa Meu Deus do céu, mano Só tem vagabundo aqui Ô doutor Vai, sim Sim, doutor Não deixa ninguém entrar aqui mais O que aconteceu com o senhor? A gente não tem mais Ah, a gente sofreu um atentado ali Os caras deram tiro na maior parte no colete, doutor Tá fazendo de agnóstico do senhor aqui, tá? Colete? Tá bom, eu vou estar afluxando aqui então, certo? Impactou mais no colete mesmo É o senhor, nossa É aqui nessa alça aqui, né? Sim, doutor Ih, deu uma afluxada aqui O senhor consegue respirar aí? Exatamente Ah, um pouquinho melhor, doutor Eu vou estar medindo a pressão do senhor, só pra ver como é que tá Correto E põe o aplicão que dá aí pra montar... Tranquilo, tranquilo Doutor 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 Pera aí, pera aí Doutor Se eu... Se eu deixar alguém entrar ali, doutor Ah, correto, eu vou pedir pra esse exame de prática também ou tá tranquilo? Ô amigo, eu me meti Não, tá tranquilo Ô doutor, pede uma equipe do senhor pra entrar em contato com algum... Alguma rádio patrulha que tiver na região pra deixar de prontidão aqui na frente do hospital Fazer um perímetro Alguém tem contato com alguma rádio patrulha aí, deixar na frente do hospital Isso, faz pra mim, Bruno Sim, sim, sim Manda fazer aí Ô seu delegado, tá ligado de algum exame de próstata aí, alguma coisa assim? Ou tá tranquilo? Não, não, o senhor tá doido, pô, acabei de tomar uma tira ali pra fazer exame de próstata Trouxa, mano Eu vou estar aplicando aqui uma injeção no senhor, certo? Correto Caralho, mas precisa deixar eu assim, a técnica nova, eu acho, né? Pra amenizar a dor Que isso, doutor? Que isso? Que isso? Que equipamento é esse? É a seringa, tá chegando na veia, calma aí Que isso? Caralho, o cara tá pegando uma britadeira, velho Isso é a seringa dele? E aí, prontinho, pô, não doeu nada, pessoal Que isso, doutor? Você já passou maçareco no delegado? Não, 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 sem isso, doutor Não, não, eu vou estar passando um remédio pra ele agora Tá ligado, tá ligado? O atendimento é de outro nível, tá ligado? Todos os pacientes é assim Eles saem aqui inteiro, saem andando, saem blindados Não sei como Vocês devem botar uma perna de robô neles, né? Então, aqui o tratamento é outro nível Essa injeção é um pouquinho grossa Eu vou pedir pro seu se levantar e seguir eu Sim, sim O que foi aquilo ali, mano? Barulho de... Furadura É... A injeção, a injeção do rapaz A injeção de britadeira A injeção de britadeira Caralho, gente Você só quer que eu deite aqui, doutor? Não, pode ficar de pé aí Sim, sim Tá curado, é só Eu vou estar te aceitando um remédio Que legal delícia Você vai querer uma carona lá? Que daqui Eu já tô voltando lá pro lugar O local Então, doutor A gente vai ter que... Tem que ver aqui no rádio Só um segundo Alguém tá na escuta aí? Nossa, mano Agora esse aí Esse atentado, guys É pra gente... Tá ligado? Pra gente ter... A noção do que pode acontecer, cara Eu vou estar pedindo pro senhor Tomar aí durante uma semana, tá? De três em três horas Todos os dias Correto? Correto Vamos ver aqui Vamos ver aqui, guys Tá meio perigoso isso aqui, hein? Primeira da semana Uma unidade aqui, ó Caraca Tem que ficar olhando pro lado E pro outro aqui agora, véi É osso aí, mano Mas aí, vai ter o troco, hein? Entendi Vai ter o troco Eu tenho que pegar a informação Se o pessoal tá aí Então eu vou voltar ali pra outra DP É É Não sei o que aconteceu lá ainda Tava pedindo o repórter lá Meu Deus do céu, mano Que que é isso? Caraca, cara Vou voltar pra outra DP ali, mano Vou dar um cortezinho E vou ver o que vai acontecer, mano Se a gente vai prosseguir lá com a... Com a parada Tem que prosseguir, né, mano? Tem que fazer Já volto, calma aí Olha o L dos caras lá em cima, ó Caraca, sorte que as balas pegou no colete, tio Sorte Foi sorte, irmão Rapaz Mas aquele L lá vai ser investigado Eu vou lá em cima nele agora Só vou dar uma olhada aqui dentro Pra ver se... Se os caras foram levados ou não, véi Eu quero saber se os caras conseguiram resgatar o cara Será que os caras foram... Resgataram os caras, mano? Nem ferrando que resgataram os caras Meu pai do céu, véi Como é que aqueles caras pegaram essa info, mano? Foi resgatado os outros lá ou... Não, no mínimo foi baleado, então Porque ninguém saiu vivo, não Dos bandidos Não, não, não Tô falando dos que a gente tava levando Que tava dentro do taburão, né É isso Então, no mínimo foi baleado Porque eles não saíram, não Em nenhum momento eu vi isso ainda Tenta falar Vê se você consegue entrar em contato com... Quero saber como, véi Como que ele conseguiu que ele... Falar com alguém, cara Acho que foi na fuga Se fosse pra derrubar É melhor derrubar lá no nosso Que não tinha muito movimento Foi na fuga, foi na fuga Acho que ele deve ter passado a carro Que tava sendo perseguido alguma coisa Então esse cara é cabeça grande ali, né Tentar levar Sim, sim, sim Caralho Esse era aí a polícia? Caralho É civil, é civil Positivo, é polícia Agora é... Ela foi parada ali já Era só um cara Ele não é doido de tentar alguma fuga Nossa Senhora Vocês vão ver a maior operação feita dentro de uma favela Esses bichos vão perder muita coisa, irmão Eu vou montar uma operação, cara Que vocês não dão a entender, véi O que vai de polícia dentro daquele lugar Pelo menos umas 40 cabeças vão sufocar aquela favela Os caras não vão fazer nada, véi Opa, delegado, graças a Deus Opa Tranquilo? Tranquilo, tranquilo E aí? Graças a Deus, hein? Interessante Opa Interessante Agora a gente tá com o apoio aí Vamos fazer... Então terminar isso aí logo Terminar isso aí logo Eu já tô cansado Apoio aéreo já Vamos, vamos Entra em contato com o apoio aéreo aí pra... Pra seguir a gente Ô, qual a... Vaga pra mais um? Chega aqui, chega aqui Qual a rádio? Alguém me passa aqui a rádio Isso, eu vi um tiroteio na DP Eu peguei eles pelas costas aí, véi Cara, o sorte minha... Meu... Minha sorte É que aquele carrão é blindado, véi E as balas foram em direção da colete, véi Uhum Então, quando... Quando... Os dois que... Eles perderam muito tempo Correto Tem uma... Vai limpando Tem uma monta aí Tem uma monta aqui Ó, chamada aqui no HP Você tinha ajudado com ela? Eu nem tinha percebido que tem balado Se ela estiver viva Agora tem ela aqui, guys Agora o negócio é ter feito isso desde o início, tá ligado? De... De homicídio Os outros deixaram fugir Conseguiram fugir hoje Então... O que que aconteceu, careca? Será que foi na hora da fuga Ele falou que tava... Sendo perseguido pela UF Civil? Então... Vitor Vamos averiguar essa história aí, entendeu? Mas é... É uma parada meio sinistra aí Carai... Fui muito louco, véi Dá uma esticada na frente aí, Welly Só pra dar uma... Panorama pra lá Porque não faz 360 Não, nós não, Welly, Welly Ah, Welly Sim, Welly, Welly Welly, parece que ficou parado, não sei aonde Meu primeiro dia de serviço já aconteceu isso É... Na real, esse tipo de transporte aqui Era pra ser de outras equipes Tudo limpo, tudo limpo, tudo limpo Meu primeiro dia de serviço já foi baleado É pior É... 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 A gente pegou a cabeça alta, né, pô Aí você não... É... A minha sorte... É que eu peguei eles pelas costas, entendeu? Dá uma esticada, Welly, lá no local lá? Lá na... Na redondeza, lá na prisão Eu vi uma animação Eu escutei os disparos Eu perguntei no rádio Eu entrei a partida de rádio Eu perguntei o rádio Eu perguntei o rádio Eu perguntei o rádio Eu perguntei o rádio Aí eu vi que o rádio Que o senhor estava no chão Cheirado Eu dei socorro urgente Eu chamei o médico Tudo limpo, tudo limpo Eu dei os primeiros socorros, né Seria interessante demais É aproveitar que a gente Fica trabalhando lá na recepção, né Tem até uma câmera aqui, ó Só tu pegar o acesso dela A câmera ali Eu vou estar lá, né Aí a câmera aqui Na esquerda aqui em cima, ó Só pegar o acesso do IP dela Eu pedi pros agentes carcerários aí As câmeras da redondeza também da estrada É, ali já tem naquela região Essa estrada aí é muito grande Que deve ter... As boas aí, gente É porque a gente tá em pouco número ainda Depois vai melhorar assim E pra acrescentar na sua pena aí Você tá entrando na sua ficha aí Pelo resgate É... Mas eu não tenho nada a ver Nem conheço aquele pessoal Mas agora a treta de vocês aí Cidadão, cidadão É o seguinte, olha pra mim aqui Você pode ter certeza Que aquela favela sua vai cair, mano A gente vai ficar em cima daquele lugar ali Que você não tá entendendo, mano Você não vai ganhar nenhuma bala lá mais É, mas o que eu tenho a ver com isso? Ah, então a gente vai ver isso aí, demorou? Não, vai lá Não tem nada a ver com você Mas a gente já sabe que tem, tá ligado? Tá mentindo pra quê? A gente sabe que é você lá, irmão Vocês tão falando aí Que... Se você não fosse ninguém Ninguém tá tendo te pegado não, irmão Tá ligado? Então, né? A gente vai se ver ainda Vou ficar de boa Ah tá, uma coisa que eu esqueci de falar, cidadão Olha aqui pra mim Olha aqui pra mim O seu vídeo vai ficar lá Vou botar seu nome certinho, tá ligado? Com sua cara Todo mundo vai ver Tá entendendo? O Major Lucas Vou... Tá entendendo o que eu tô falando aqui? Tá entendendo Ah, então tá tranquilo aí, tá Mas é o seguinte Espero que você tenha gostado do vídeo, mano A gente vai investigar Foi muito estranho, tá ligado? Como que aquele cara já tava esperando nós, mano? Tá ligado, velho? Tipo... Meu Deus do céu, velho É tenso, velho Você fica... Um louco, velho Não faz sentido E ter gente esperando nós na delegacia, velho A gente não falou pra ninguém Além daqueles ali, velho É foda, mano Mas é isso aí Espero que você tenha gostado Deixa aquele like Se inscreve no canal Ativa o sininho Não deixa o like Compartilha Valeu, por favor E fui, velho Fade away Afraid I'll hate my side of sight When I see you My love Where are you now? Where are you now? Where are you now?